Depois de receber a maioria das ruas da comunidade em piso intertravado, os moradores do bairro São Francisco agora estão prestes a ganhar uma nova escola. Para vocês aqui, essa escola vai ser de grande utilidade, né? Grande, grande, grande. Orçada em mais de R$ 1,4 milhão, a unidade é uma das grandes escolas que estão em construção no município. Outra escola de grande porte está em construção no povoado Engenho d'Água, no segundo distrito. Já construímos várias escolas. No momento estamos construindo uma de 10 salas de aula no Engenho d'Água, povoado Engenho d'Água. Estamos construindo aqui no bairro São Francisco, também de 10 salas de aula. Estamos construindo uma de uma sala de aula no Canto Escuro, que era uma escola que é um verdadeiro muquife, era uma de taipa caindo de palha, né? Enquanto isso, a gestão municipal também segue reformando escolas. Há exemplo desta no povoado Bem Feito, no terceiro distrito. Segundo o secretário, já são mais de 120 escolas reformadas ou ampliadas. Ainda tem escola para ser reformada, então pouco tempo não daria para ter reformado todas. Mas a nossa ideia é chegar até o final do ano com, se não 100%, mas mais de 90% das nossas escolas, todas reformadas e que forem precisas com ampliações. Legenda Adriana Zanotto